Olá pessoal tudo bem com vocês ? Espero que vocês sejam bem. Hoje vamos trazer a American Truck Eu já vou de tempo que eu não trago aqui com o nosso plant. Não sei se vai dar se não. Tenho andado aqui com uns problemas. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos fazer esta aqui. Alimentos congelados. Alimentos congelados que vamos levar. O Clyde. Não é Santa Cruz. Não é São Rafael. É frutos. Frutos exato. Frutos. 16 toneladas de frutos. São Rafael. Patroc. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Se gostarem do vídeo digam que sim gostaram. Se não gostaram do vídeo digam que não gostaram. Isto aqui tem que ser assim. Se gosta gosta. Se não gosta não gosta. Um like aqui assim para a camera. Likezinho. Like. Agora vamos que vamos. Vamos ajustar aqui o nosso. Vira vamos nós. Nosso caminhão. Hoje o nosso caminhão por fora. Agora. Como é que é isso aqui não é. Exatamente. O que é por fora como é que é. Dersheze. O nosso caminhãozinho é um pit espetáculo Agora vamos que vamos Vamos que vamos, isto vai ser uma viagem Vamos lá Agora vamos que vamos Eu acho que já fiz um bocadinho, não já? Era para sair por ali, não era? Mas ainda se resolve aqui o problema Era mesmo para que me enganem, cara Me enganem, mal Acontece Como é que é o pisca? Não sei se... Não, não configurei Tem que ser aqui um teclado Tem que ser um teclado esqueci Ah que obelhonte Vamos ver algum Ah O looking boy O looking boy Vai para Santa Fe o gajo aqui Ah Vamos embora Bora que bora Vai ser uma viagem tranquila Digo eu, não é? Ora vamos que vamos Aí vamos nós nas calmas Que nosso pit Vai cara Vai Vai Isso, há cinco metros de frente, ó Campeão Ah, pois é, bebendo É Um Baguinho 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 Olha, olha, vai partir o faixa, meu Devar, devar, isso, isso, isso Vamos, 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 vamos Isto não se, não se Aqui por causa do volante, não se estressem, por causa do que eu travo sempre muito antes Ui, ui, ui Vamos a navela, o que é esta merda ai? Nem andam nem deixam andar, meu Para esta merda Ah, um acidente O acidente, oh vento O que é que andas a fazer ai debaixo do caminhão, meu É, foi o gelo O gelo passa por cima com o caminhão O gelo não sabe conduzível O gelo é um banana Bananinha, bananinha Gel, não te preocupes, não és o único Eu sou igual Não, o gelo tem um canal fixo Visitem lá o canal do gelo Visitem o canal do Álvaro Le Mulher, também é muito bom Leonardo 2, também é 5 estrelas É um chavele 5 estrelas Pô, nem amanhã se buscar esta entrega ao jovem Como é que é, pá? Sai da frente, man, man Eu tenho que fazer uma entrega, pá Má condições É que eu não posso fazer nada, pá Mas, já foi embora Pode ser que não vá embora Estão a ver aqui, tá? Ok, minha caminha para eu dormir Ah, nice Tá nice Bem, bem Não tá fácil, estes dois Sais daí ou não sais, meu? Ah, que eu vou te a dizer como é que é Vou te a dizer como é que é Espera lá E para a câmera de fora Pá Espera 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 Ah, bati, pá Ah, sinal lá atrás, pá Ah, sinal lá atrás, pá Ah, sinal lá atrás, pá Bananas, pá Bananas, pá Oh, Nikos Estava a ver que não saí daqui hoje, né? Perde os gays, pá Nem conduzem, nem sabem conduzir, nem deixam conduzir, não Pô, atrasse que eu já levo Cá não vou entregar isto agora, pá Vêis que é porcaria, hum? Passa lá, o azelha Asalha, pá Asalha Vamos ali empatar o serviço, pá Cabeça de atum Já estou adiantado à brava Isto está atraso, meu Isto está atraso, meu Isto está atraso Isto está atraso Isto não se demite isto, pá Mas agora para ali Tem um acidente também agora A verrada Andalá, tuta mãe Ok, vá Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo vamo Havia umas luzes, não? É de monte Vem a bof e apagas uma multa que até te cagas E a bof é neste jogo, olha já dá Um pardo lá É na outra, não é? É na outra só, é na outra Aonde vai? Estamos chegando Bata lá a verrada A verrada, bata lá Obrigado Obrigado camarada Amigo, António está contigo Ha 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 Pessoal, não se esqueçam do likezinho Like, likezinho aí Likezinho aí assim Likezinho Isto é muito importante E podem compartilhar com o vosso cão Com o vosso gato Com o periquito Com a cobra Com qualquer coisa Compartilhem Se não partilharem A coisa está Está escura Tem que partilhar Anda lá, anda lá com isso É isso É a farola, vocês é o máximo Nada Para subir bem Uhuuu 97 km de hora 98, 99 100 Já está a excesso de velocidade Mas um bocadinho Estão a me espetar Aqui está ele Aqui está ele O que é que eu vos disse O que é que eu vos disse? O que é que eu vos disse? O que é que eu vos disse? Não é Não é? Não é? Não acho Não é? 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 Tem que fazer aquela merda Não é? Não andas? Nem pisar ovos Esse é para arrapar Esse é para arrapar no máximo São uns patacos para teimo Não é da frente não. Isso, não é da frente jovem. Vou chegar atrasado, vou até chegar atrasado. Aquele urgência. Acelera com isso, isso, tá ligado. Tá ligado, isso. Deus, tchau. Vai vai. O que é que queres também, tu cala aqui? Isso, amassaste? Boa. Dá ligado agora, as coisas chegaram. Mas vamos chegar na hora. Mas pronto. Isso, dá ligado. Aquele bocadinha boba, eu pago mais 600 e tal. Vais ganhar mil e qualquer coisa, não ganhas para viagem. O António é louco. O António é louco. Pessoal, não se esqueçam do like. Estou conduzido de noite, não se vê um boi. Não se vê um boi, pessoal. Estou bagarinho, tenho que configurar aqui. Tenho que configurar aqui na volante. Os boi, senão estou tramado. Vamos a chegar. Vamos a chegar. Vamos ver se vem alguém. Mas nunca é demais. Alguém? Acho que não. Vai embora. Bárbara, 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 bárbara. Isso mesmo. Estamos aqui a chegar ao nosso destino. Vamos ver a minha colina. Espero gostar de não ter viagem. Eu só não gostei da parte da... da parte da biblioteca, não gostei muito. Mas pronto. Isto é mesmo assim. O nosso é para aqui, não é? Ou é ali à frente? É ali à frente, não é? É ali à frente. Estamos a chegar. Vamo que vamo Pagarinho Vamos entregar como? Deixa eu ver Assim Assim Ou assim Estava a saltar Nem sei Agora estamos tramados Agora temos que ir para a pista de fora Porque eu não gosto da pista de dentro Não sei se consigo entrar assim Não sei se consigo entrar assim Deixa eu ver Estacionamentos O que é que quero isso ai? Espera que eu também esperei a bocada em uma quarta hora O limite agora O limite Fala a boca Oh Vou atrás Estelar Vai bater, vai bater ali na entrada Quer ver? Boa 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 Aí está Eu vou ter mais de uma entrega sucesso Aí está ela, excelente! Redenção...Rexcompensa de base Estão a ver o que cai em? 1119 Paguei 630 Estão a ver com os meus ganhos Ha ha...Palar nenhum não é? Bem, vamos aqui escolher Trago ao mesmo tempo, não, quero meio de combustível Não, não vou à distância, é exatamente, exatamente Já está, bem Espero que tenham gostado do vídeo Aqui do American Truck E aqui do nosso volante aqui da Microsoft, da Force Já sabem, deixem aqui o like Beijinhos e abraços, fui! Come on! E aí E aí E aí